A gente vai averiguar todos os nomes deles, para saber se tem passagem ou não. E a Polícia Militar está aqui para cumprir aquilo que está na lei. Apesar de aqui ser lei de contravenção penal, mas ela deve ser cumprida. Não pergunte se somos capazes. Dê-nos a missão. Missão dada, missão cumprida. O que é o Ox? Ox, cocaína. Aqui tem aproximadamente meio quilo de maconha, para dar uma controla relevante. E aqui tem muita perda de pó de cocaína e ox. A Loura já é velha conhecida. Essa aqui tem passagem por tráfico. Está presa aí. E vai continuar sendo. A Loura já é velha conhecida. A Loura já é velha conhecida. Uma boateringia. A Loura já é velha conhecida. O que é isso?